Boa tarde, sou o Tenente Colonial Luiz de Governo de Tapaça do Rio e sou o chefe da Divisão de Operações do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. Diferente do que aconteceu naquela sala do mundo, que a gente apresentou momentos de pico de tráfico aéreo, a gente espera para o evento Olimpíada Rio de 2016 um número mais elevado e, porém, contínuo durante todo o evento. As expectativas são, no tocante, a qualidade de empreendedorismo prestada, tanto pelo controle do tráfico aéreo e pelo gerenciamento de fluxos do tráfico aéreo.